Fala galera, tudo bem? Olha aqui ó, responder um comentário, não, na verdade eu vou responder alguns comentários, tentar pelo menos. Recentemente publiquei um vídeo, saiu um vídeo aqui no canal, acho que é o VSR171, é onde eu conto por cima que eu tive uma intoxicação respiratória. Eu estava em Cardeal, cheguei em Cardeal lá e acabei pousando num poço de gasolina, numa área que tinha bastante depósito de óleo, garrafas, tudo lá né, e no outro dia acabei passando mal. E muitas pessoas me mandaram mensagem a respeito disso, falando por quê? Depois que eu saí de Cardeal, que é um distrito de Elias Fausto, depois que eu saí de lá, eu peguei estrada de terra. E a dúvida das pessoas é a seguinte, olha a liberdade que traz, a dúvida das pessoas é a seguinte, estrada de terra, poeira, não faz mal para mim? Tipo assim, a poeira da estrada de terra, flores, como estamos na época da primavera, assim, não faz mal para mim, para o meu problema de saúde, meu problema respiratório? Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, faz mal sim, né, com certeza, né, tudo que tem cheiro, acaba me afetando muito, né, eu contei por cima a história que aconteceu ali, né, passando que eu fiquei ruim, mas pretendo fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso, o que exatamente aconteceu, porque já é um processo que vinha de antes de eu chegar ali também, ali só desencadeou mais profundamente a parte de eu ficar ruim, mas eu vou estar fazendo um vídeo mais para frente, ela é bem elaborada, falando sobre tudo isso, tá bom? Mas o que eu quero dizer assim, que nem eu respondi alguns, que se comparar a estrada de terra, no meio do mato, com rodovia pesada, onde tem um fluxo grande de caminhões, carro, a rodovia é muito pior para mim, tem poluição, tem o monóxico de carbono, dióxido de carbono, né, tudinho, isso me faz muito mal também. A estrada de terra não me faz tanto mal, se comparado com essas rodovias. Por que que me faz mal isso daí? Como eu tenho um problema respiratório, né, tenho asma, eu não consigo respirar, quando eu estou em atividade física, é normal, quando eu estou parado já é difícil, quando eu estou em movimento, respirar somente pelo nariz, eu não consigo, então eu tenho que respirar pela boca, né, e ao respirar pela boca, você não consegue filtrar o ar, né, nem aquecê-lo, nem filtrar para ir até o pulmão, né, é aí que desencadeia o sistema alérgico meu, respiratório, e começa a me afetar mais ainda, começa a causar inflamações dos brônquios lá, né, dos alvéolos pulmonares, é onde eu começo a ficar ruim, inclusive agora ainda estou ruim ainda, porque eu venho me recuperando aos poucos de tudo que está acontecendo, que vem acontecendo nessa viagem, né, que eu vou estar falando para vocês em um outro vídeo específico, tá bom? Então assim, a estrada de terra não me faz tanto mal, ela compensa com a natureza, com a vegetação, um ar mais puro, o turginho acaba compensando, e como passa pouco o carro, não tem tanto pó, nada assim, né, isso é show de bola, tá? Outra coisa, mandaram mensagem também ali falando assim, ah, se o pessoal quisesse te ajudar, eles tinham pagado uma pousada para você, e não colocado você num poço de gasolina, né, ali com um cheiro forte e tudo. Gente, o Laércio ali, que me deu a maior mão, né, que me deu até um silinho novo, a bike ali, ele não sabia do meu problema, ninguém sabia, né, e outra, quando eu cheguei ali nesse distrito, a minha intenção já era pegar uma pousadinha, um hotelzinho ali, só que eu não encontrei, não tem ali, sabe, não tinha, a cidade mais próxima ainda é a Tuba, então eu encontrei o Laércio na rua, ele me deu a maior força, ele falou, vamos achar um lugar para você, vamos achar um lugarzinho para você ficar, para você passar a noite aí, amanhã você segue viagem, então eu só tenho a agradecer, né, então não é porque, ah, porque eles não quiseram pagar, se quisesse me ajudar, não, eles me ajudaram, dentro das possibilidades de cada um ali, né, tá bom gente, então só para esclarecer isso daí, eu só tenho a agradecer mais uma vez, o pessoal de Cardeal me recebeu muito bem ali, né, se não fosse o Laércio ali, provavelmente eu teria que tocar mais para frente ainda, eu já estava cansado, estava ruim já ali, né, eu já estava com mais de 65, 67 quilômetros ali, então, só gratidão mesmo, né, na verdade ali o problema do, do posto de gasolina, eu teria que ter visto isso daí, né, é visto, eu vi o local, mas, tentei, tentei barganhar comigo mesmo, né, e paguei o preço, né, eu sabia que ele já me fazia, ia me fazer mal, eu já estava ruim, né, mas mesmo assim, não dei bola, subestimei o problema que eu tenho, tá bom, gratidão a todos que estão se preocupando comigo, gratidão, a você que tem que me ajudar, de qualquer forma aí, né, tamo junto, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, fui! Música 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 Música